O amigo que eu encontrei me surpreendeu Quando todos me deixaram ele me acolheu Insarou minhas feridas, das algemas me livrou Lhe falei do meu dilema e ele me escutou Lhe falei do meu passado e me perdoou Isso teve um alto preço que ele já pagou Me mostrou as mãos feridas Por amor de muitas vidas E uma destas muitas vidas era eu